Eu tava ali, ela também, ela também estava ali Tava parada e olhando para mim É conversar com o chegado bem do meu lado Me encorajando a chegar junto dela Fala pra ela sobre a minha intenção Antes que esqueça, pois pirei meu cabeção Eu vou me levantar, vou lá onde ela está Fala pra ela! Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou Galera, show! E o princípio dela refletia a luz do sol Os olhos dela me indicavam a direção Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos Esses movimentos que piram são Acho que é hora de uma aproximação De um diálogo sobre essa condição Essa história é de pirar meu cabeção Meu cabeção! Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou Eu pensei que ela refletia a luz do sol E os olhos dela me indicavam a direção Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos A seus movimentos que piram são Acho que é hora de uma aproximação De um diálogo sobre essa condição Essa história é de pirar meu cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou